A entrada na Vila é mais assim... Começou, né? E diminui os treinamentos e muita oportunidade, porque você tem um tempo ocioso. Então, muita oportunidade para você relaxar e deixar de fazer a sua preparação física, relaxar e passar a comer mal. Então, assim, é, tem que ficar, já entrar e tem que entrar bem focado. E aí